Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Olha aqui pra vovó, deixa a vovó que certo tem esse vestido. A tia Rafa deu papá. A tia Rafa deu papá pra brincar, deixa a vovó amarrar. Vem cá, vovó amarrar o vestidinho, vem cá. Vem, corre aqui pra vovó amarrar o vestidinho, vem. Coisa linda da vovó. Vem cá vovó amarrar. A tia Rafa deu papá? Não! Não! Ó, abriu gente. Ó, fecha. Pode não, fecha. Que linda da vovó. Gente, olha só o look da florzinha pra ir pra fazenda. Florzinha, olha aqui. Olha o look dela, que coisa mais linda. Pra onde que nós vamos? Ó. É, é, bubu, bubu. Olha o da Maria Luiz. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? O papai está tocando violão pra ela. E olha, pra onde que nós vamos? Pra mais vídeos, continuar assistindo. Não, não. Isso quebra, isso quebra. Não mexe. Olha aqui. A rata tá aqui. Os dois ratos vêm pra cá passar um novo com a gente. Rata, né? Na ratoeira. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artigos rubeiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Ela acordou, gente. Ela acordou, bora. E o Tenho aqui tá pegando fogo. Ih, pega fogo. Eita, vovó. Ó. Ih, uh. Ó. A varinha pimpim. Vai. Um, dois, três e... Ota. Não é, Patinho. Olha que delícia, hein? Legal escorregado. Nossa, que delícia. Estão escorrendo. Oi, gente. Olha só que delícia aqui das meninas brincarem. Que a vovó pode mandar eu colocar. Ei, Maria Alice. Ah lá, Maria Fifi. Vem. Um, dois, três e já. Aê. Mergulhou. Vem pra cá, Maria Alice. E aí, pessoal? Pra priminha descer lá, ó. Vem nos vídeos dos famosos artistas e blogueiros. Vem, Maria Alice, pra cá, Maria Alice, ó. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Vem, Maria Alice, pra cá. Aí, ó. Cuidado, Fifi. Espera aí. Não desce agora, não. Desce não agora, não, Fifi. Espera aí. Aê. Dá licença. Dá licença, Maria Alice. Eu tô conversando. Eu tô conversando. Porque sexta-feira a gente tá discutindo isso. Mas é que a gente tá conversando. Eu tô entregar. Entregar o look. Ah, e fazer um story? É porque ela não fez... A última sexta-feira dela. E ela vai fazer detox até... Ela vai ficar mais uma semana sem aparecer. Final de ano, né? Final de ano, tá de detox. É a última sexta do ano. Inclusive, tá rolando promoção da E-Pink. Seis. Não. E a última sexta-feira da E-Pink. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.